A batida entre dois carros em Guaxupé deixou um homem ferido, você vai ver agora, põe no ar. A batida entre dois carros aconteceu na rotatória que dá acesso ao bairro Jardim Aeroporto, em Guaxupé. Com impacto, o motorista de 29 anos teve ferimentos leves e foi socorrido pelo corpo de bombeiros ao hospital da cidade. O condutor do outro carro e o passageiro, um adolescente, não se feriram. A polícia militar esteve no local para providências cabíveis. As causas do acidente são apuradas. Camila Lourado, trazendo as informações aí, são apuradas as causas do acidente e você vai vendo aí, né? Antes eu mostrei lá o acidente em Alfenas, dentro da cidade, tá lembrado? E agora na estrada, você tá vendo agora em Guaxupé, você vai acompanhando o Alterosa Alerta, os principais fatos, você fica...